Oi pessoal, a Brasília está funcionando sem a bomba de gasolina, no caso, ela está funcionando só a vapor que é conduzido através do cano chegando ao carburador, foi cortada aqui a entrada da bomba, foi isolada, a entrada que vem da bomba e ela está funcionando apenas com o vapor, vapor da gasolina, que está aqui ó, aqui está a gasolina ali e entra o ar por ali e vem por ali o processo. Não vai ligar de novo, diga de novo. Não vai ligar de novo. É isso aí galera, funciona só com vapor da gasolina, feito, valeu.